Nós usamos as agraviações partidárias com o intuito de nos elegermos e disputarmos também nas eleições do período. É o entendimento da lei que os mandatos dos vereadores não são mandato meu, não é meu, é do meu partido. Então eu quero dizer o seguinte, que haverá situações que nós vamos precisar das posições partidárias porque nós pediríamos também o mandato porque nós não podemos usar os nossos partidos e não se enquadrar o que diz o nosso regimento de partidos. Eu quero deixar bem claro aqui que as pessoas fiquem à vontade hoje que até se mudar de partido é de acordo com a lei que se mudar uma agremiação que está sendo fundada no ano antes das eleições. Não vamos dar o PSD para fazer padernos. Muito obrigado.